Uma experiência diferente tem atraído turistas na região metropolitana de Curitiba. Durante o final de semana, jovens e adultos podem ter contato direto com a natureza ao fazer a colheita da uva. E o melhor de tudo, ainda poder saborear o produto lá, colhendo o cacho, direto. Confira aí. A vinícola fica a 30 quilômetros de Curitiba e já existe desde 1998. Mas foi em 2015 que os proprietários decidiram criar a Festa da Colheita. Todos os anos, durante um fim de semana, turistas podem conhecer a produção, provar alguns dos vinhos espumantes e colher as uvas no Parreiral. Com chapéus, aventais e cestas, eles recebem as primeiras orientações. Verifica o cacho de todos os lados, se tem alguma uva que tenha sido esburacada ou esteja se desmanchando. A gente usa as telas para evitar o ataque dos insetos. É uma maneira de controle de praga, sem usar agroquímico. Já no campo, o desafio se torna diversão. A gente vem aqui, traz a família, se diverte, vê o processo da colheita. Algo que a gente não tem no dia a dia, né? A gente gosta bastante de vinho, então pra nós é maravilhoso. Muito prazeroso, gostoso. Ainda mais, colhi essas uvas, elas estão lindas. E eu acabei de provar uma. Se eu fosse vocês, eu participaria o ano que vem. Porque esse ano não tem mais vaga. Já acabou. As cestas e as caixas cheias são a prova de que o passeio foi proveitoso. Agora as uvas serão refrigeradas, vão passar por um processo de seleção, até que finalmente entrem na produção do vinho. O vinho feito da uva colhida pelos turistas só poderá ser degustado em 2021, pois fica até quatro anos armazenado em um barril de carvalho. O lote anterior deste vinho, lançado em 2013, foi considerado um dos dez melhores vinhos tintos brasileiros. O preço passa de duzentos reais, mas a participação do público faz o valor do produto ter outro significado. É fundamental que as pessoas tenham essa conexão também com aquilo que estão consumindo. Que hoje em dia é uma coisa muito difícil de se conseguir, e a gente tá aqui do lado do consumidor, eu acho que faz todo sentido trazer as pessoas pra cá. É um trabalho muito dedicado, planta a planta, durante todo o ano, todos os tratos culturais de agosto a fevereiro, praticamente. E isso se traduz depois na cantina, em uma matéria-prima que dá margem pra gente fazer os produtos com a qualidade que a gente quer.